Como o seu emprego será transformado pelo metaverso? O metaverso será um visor de águas para o mundo do trabalho. Esse universo possibilitará duas formas de trabalhar, peridados por vácuos do Quebec de escritórios infinitos e vai mudar as relações entre colaboradores e empreendedores. Segundo Ronald Bahia, CEO de startup de recrutamento e seleção por meio de inteligência artificial JobConvo. A mudança começou com empresas fazendo feira de recrutamento virtual do metaverso. O bilionário Bill Gates, fundador da Bicrosat, previu em um post de final de ano que seu blog, que dentro de dois ou três anos, a maioria das reuniões online acontecerá dentro do metaverso. Atualmente, cerca de um milhão de empregos utilizam realidade virtual, mas em meio de dez anos, a tecnologia estará presente em 23 milhões de empregos em todo o mundo, segundo o estudo da PwC, o que reforça a entrada de empresas e trabalhadores nesse mundo digital paralelo. A dinâmica corporativa já havia sofrendo grandes mudanças por conta das ferramentas de videoconferência e colaboração online que dominaram o home office. Desde o início da pandemia, entre janeiro e março de 2020, o lucro do Zoom cresceu mais de mil por cento. A transformação desencadeada pelo metaverso deve ir muito alheio, mas pode levar mais tempo. Segundo o Bahia, as mudanças, no entanto, vão exigir um esforço por parte das companhias. O metaverso ainda é uma caixa preta, as empresas estão começando a se adequar e digitalizar seus processos. Saiba como esse universo que está sendo construído por companhias como o Meta, controladora do Facebook e a própria Microsoft, já está moldando o futuro do trabalho. Quais são as tendências trazidas por ele? Escritório Quases Reais A comunidade é um dos principais benefícios do metaverso para os trabalhadores, que já tudo poderá ser feito em qualquer lugar. Em espaços que simulam escritórios e outros ambientes, isso já tem sido experimentado com intensificação do trabalho remoto, mas nesse caso, as interações serão ainda mais complexas e oferecerão mais oportunidades do que um simples carro. Reclutamento do metaverso Aproveitando as possibilidades do universo virtual, duas gigantes asiáticas Samsung e Rewandai utilizam a realidade aumentada em seus processos de recrutamento. Recentemente, elas realizaram feiras de emprego em um espaço do metaverso avaliado em 700 milhões de dólares e conhecido como Getter, Gater, Tom. Treinamentos corporativos entre vídeo e emprego serão cada vez mais comuns nesses ambientes. Acessibilidade a eventos Eventos em ambientes virtuais podem ser até mais imersivos e acessíveis do que se fossem realizados no mundo físico, uma vez que nem todos poderiam estar em locais específicos em certas datas. Conforto social Para algumas pessoas, interagir virtualmente por meio do metaverso vai evitar desconfortos e ansiedades causadas pela interação presencial e pode ser até mais confortável do que falar por Zoom ou telefone. Metaverso é para todos? Mesmo quando o metaverso se consolidar, não será acessível para todos. Infelizmente, muita gente vai ficar de fora. Vai ser privilégio pouco, disse o da JobConvo. Se por um lado a adoção de novas tecnologias e ferramentas amplias, oportunidade de trabalho, por outro, os custos elevados excluem pessoas que não têm acesso às novidades como óculos de realidade virtual e luvas, por exemplo, usados para captar expressões, linguagens corporais e qualidade de voz do uso dos usuários. O metaverso ainda será responsável por intensificar a seleção de profissões que vão sendo substituídos ou criados pela inteligência artificial. O ideal é ir com cautela e cuidado, experimentando a nova tecnologia, oferecendo junto com outras opções e obtendo o feedback dos usuários sem deixar de lado soluções de utilizados Orienta Bahia. Gestão de Pessoas Cada vez mais intensa a vivência em ambiente digital pode dificultar ainda mais a distinção entre o real e o virtual. É algo que vai preocupar bastante do ponto de vista de saúde mental, já que o virtual vai ganhando cada vez mais peso em relação à nossa vida social offline. Outro ponto de atenção é o monitoramento dos funcionários. Uma vez que os superiores poderão ter acesso a praticamente tudo o que o trabalhador faz, isso pode ser natural do ponto de vista de revisar o trabalho, mas não é natural como forma de controle e fingir determinados políticos de cidade, diz Bahia. Será o papel dos líderes garantir a possibilidade trazida pelo metaverso O que vai ser construtivo e não leve ao esgotamento dos funcionários. Se de fato vigar, a questão não será mais sobre a divisão casa-trabalho, mas sobre a canção e equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo físico. O RH vai precisar desenvolver novas políticas de trabalho para garantir práticas saudáveis no metaverso. A regretmação e equilíbrio entre o mundo virtual e o mundo físico de qualidade. E aí E aí